Olá pessoal, vou fazer uma comparação hoje dos 3 cartuchos que foram feitos a partir dos 10mm. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O 10mm, que é esse aqui, bom, da esquerda pra direita, 22 Long Rifle, 380 CP, 357 Sig, 40 Smith & Wesson, 10mm e 38 Special. O 38, o 380 e o 22, eu estou colocando só pra comparação, porque as pessoas no Brasil tem uma melhor ideia de tamanho quando olham pra esses 3 cartuchos. O que acontece aqui? Esses 3 cartuchos do meio aqui, 10mm, 40mm e 357, foram criados, esses 2 aqui, foram criados a partir dos 10mm. Em 1989, o FBI adotou o 10mm como cartucho padrão deles, porém, tiveram problemas principalmente pelo tamanho das armas, que eram muito grandes pra pessoas de mão pequenas, eu com certeza teria problema com isso. E ele tinha um recuo muito forte, existia problema dele passar muitos obstáculos, porque ele tinha muita velocidade, muito... ele tinha tendência a passar obstáculos muito fácil. Então, o que aconteceu? Eles voltaram e fizeram um... e adotaram, então, o 40 Smith & Wesson, que é basicamente a mesma coisa que o 10mm, só que vocês podem ver, ele é bem menor. O estojo aqui é bem menor. Essa munição de 10mm aqui está usando um projeto um pouco exótico, mas dá pra dar uma ideia, dá pra vocês verem a diferença do estojo de um pra outro. É bem maior o 10mm. Então, eles adotaram uma munição um pouco mais comportada, que é o 40 Smith & Wesson, pra uso, principalmente em áreas urbanas, que você não quer ter esse perigo de passar um obstáculo e atingir outra pessoa. E, a partir do 40 Smith & Wesson, foi desenvolvido o 357 SIG, que é basicamente o mesmo tamanho do estojo do 40 Smith & Wesson, mas com um projétil de 9mm. Já fiz a revisão do 357 SIG, não vou falar tanto sobre ele, mas uma comparação entre os três. Dados balísticos. Começando pelo 357 SIG, que é esse aqui. São dados típicos, tá, pessoal? Existem vários tipos de projétil, vários tipos de pólvora, então, vários pesos de projétil, tudo isso influencia, e tamanho de cano, tudo isso influencia. Então, são dados gerais, só pra vocês terem uma ideia. Um projétil de 125 gramas, ou 8 gramas, a velocidade é de 1450 pés por segundo, ou 440 metros. Energia, 584 pés por libra, ou 792 joules. 40 Smith & Wesson. 180 gramas de projétil, 12 gramas, velocidade é de 1.050 pés por segundo, 320 metros por segundo. Energia, 441 pés por libra, ou 598 joules. O, 10 milímetros. 180 gramas de peso do projétil, ou 12 gramas, velocidade é de 1.300 pés por segundo, ou 400 metros por segundo. Energia, 676 pés, libra, ou 917 joules. Eu acabei de ver aqui, o tamanho do projétil, desculpa, do estojo do 40, eles também chamam o 40 de 10 milímetros, tá? 10 por 22, e o 10 milímetros de 10 por 25. Então, você tem uma diferença de 3 milímetros aí, do tamanho do estojo. Isso faz uma boa diferença em velocidade. O 10 milímetros é quase 30% mais veloz do que o 40, e o 357 SIG é 40% mais veloz do que o 40, tá? Então, em energia, o mais forte é o 10 milímetros, e o mais fraco, o 40 Smith & Wesson. Então, você tem aqui um projétil, uma munição que é bem rápida, o 357 SIG, tem uma trajetória mais reta, no entanto, tem uma tendência maior a passar por obstáculos mais fácil, tá? É uma desvantagem em alguns ambientes urbanos. O 10 milímetros, você tem uma munição que é um pouco menos veloz que o 357 SIG, mas também tem uma tendência grande a passar obstáculos. Ele tem um recuo muito grande e uma energia muito boa, 676 Fp ou 917 Joules. Porém, você também tem um problema de muito recuo, não é legal para você dar tiros rápidos um atrás do outro. O 40 Smith & Wesson é um cartucho que eu acho ideal para o ambiente urbano, para a defesa. Existem muitos tipos de munições, muitas armas que são adotadas por o 40 Smith & Wesson. Realmente, essa munição aqui pegou, as outras duas nem tanto. Então, eu vou fazer outra revisão sobre o 10 milímetros, mas o 40 Smith & Wesson, a popularidade é muito maior do que os outros dois. Estou colocando aqui, mas para curiosidade, para vocês verem cada uma das munições. É isso aí, pessoal. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.